Quem conhece aquela música aí? Diz-me por que não falhas, Senhor? Diz-me por que não falhas, meu Deus? Diz-me por que não se ouve a sua voz? Diz-me aonde estás? Tá fraco, tá fraco. Deus me mostra assim. Diz-me por que não falhas, Senhor? Diz-me por que não falhas, meu Deus? Diz-me por que não se ouve a sua voz? Diz-me aonde estás, meu Deus? Diz-me por que não falhas, 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 meu Deus? E a vida das palavras que o Senhor já me ensinou Diante desses erros que o Senhor já me levou Não se abandonou o mundo, segurei a minha cruz Negarei a mim mesmo, porque eu vou seguir Jesus Diz-me porquê não falar, Senhor Diz-me porquê preparar, Jesus Diz-me porquê não se roda a tua voz Diz-me onde estás, meu Deus Com o imperfeito, os pecados são constantes Mas medir perdão, não é mais importante Depois de tudo o que eu fiz, o resto são desculpas Mudarei a mim mesmo, com a minha forma de viver Entenda em meu coração, tudo sendo a Deus a gel Apesar das tentações, eu não vai me proteger Mas no lado de Deus, eu não sei com o som O teu coração muito vai ficar, se eu sou dober Mas eu não sou dober, mas eu não sou dober Mas eu não tenho mais tempo Diz-me porquê não falais, Senhor Diz-me porquê não falais, meu Deus Diz-me porquê não se roda a tua voz Diz-me porquê não se roda a tua voz Diz-me porquê não se roda a tua voz Com o 46 do fruitful Obrigado. 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 Rude. Obrigado. É um claro valor. Rude. Ah. Não ia. Um abraço. Vou mandar uma vara. Gabi keyword. Um abraço. Dentro de seus amigos. Inscrevação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.